Galera, o vídeo de hoje é pra quem busca um áudio profissional compacto, ao menos esse é o slogan da DJI pra esse carinha aqui ó, DJI Mic 2, o novo sistema de som tudo em um integrado aqui pro cara que tem um iPhone, um S24 Ultra ou uma câmera profissional e quer capturar o áudio na mais alta qualidade eu já tenho vídeo mostrando a qualidade dele no canal, porque antes de surgir nesse kit ele surgiu com o DJI Osmo Pocket então ele já vem com um microfonezinho desse e o transmissor integrado aqui no dispositivo gravei todos os meus vídeos na CIES desse ano e foram 16 deles usando esse microfone aqui então já tá mais do que usado e aprovado, porque a gente gostou muito da qualidade mas hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo explicando mais o que vem no kit que a DJI tá vendendo no Brasil mostrar as possibilidades, quais as diferenças do DJI Mic 2 pro DJI Mic 1, que é a versão anterior desde o CASE, que agora é metálico, suporte a Bluetooth, que antes não tinha tem outras diferenças entre esses dois carinhas, evoluiu bastante vou mostrar pra vocês tudo que vem na caixa, as possibilidades de criação e óbvio capturar um pouco de áudio e mostrar pra vocês a qualidade desse microfone então roda a vinheta e bora conhecer o DJI Mic 2 E bora começar mostrando um pouco da caixa e as principais funções já estão aqui na parte de trás olha só galera, aqui já tem as principais specs que ele traz e tudo que tá incluso na caixa isso é muito legal, aqui a gente pode ver que tem uma bolsinha pra carregar o kit tem um case de carregamento pra você botar ali uma bateria extra mais ou menos que nem um fone Bluetooth aí que você joga ele dentro do case e carrega de novo tem dois transmissores ali e um receptor aqui do outro lado falando também tem os clipes magnéticos aqui pra fixar na sua camiseta tem adaptadores Lightning e USB-C que é pra você poder plugar nos celulares tem também o Windscreen que são aqueles... a gente brinca aqui de tipo Tina Turner aqueles cabelões aqui que você coloca em cima pra evitar um pouco do vento quando você vai gravar em área externa tem também aqui ó, o cabo TRS pra plugar na câmera, USB-C e a documentação tudo isso vem aqui dentro aqui já tem o logo embaixo, olha só, Made for iPhone mas funciona muito bem com Android essa versão que a gente tá testando já tá aqui embaixo, olha só é dois transmissores, um receptor junto com o Charging Case DJI Mic 2 que vem nessa configuração então tá aqui a bolsinha galera, a bolsinha que sai daqui de dentro notem que ela já é do tamanho e tudo tá aqui dentro fora os manuais então nessa bolsinha aqui quando a gente abre a gente tem o DJI Mic que é esse cara então vou mostrar aqui pra câmera pra vocês verem vou tirar a caixa agora do cenário quando a gente bota aqui ó, encaixou direitinho tá aqui ó, o case, tá aqui dentro do case já tem os transmissores e receptores do lado de cá, por exemplo, a gente tem o cabinho então vou tirar ele aqui ó, o cabo de carregamento USB-C pra USB-A pra poder carregar o case você também tem aqui os Tina Turner que eu brinquei, olha só ele engata na P2, ó, tem aqui o cabinho tem a saída ali pra passar o áudio e tem essa cabeleirinha gostosa aqui ó, é até fofinho, parece um gatinho você usa isso aqui justamente pra bater o vento aqui e evitar que, por exemplo, fique aquele chiado do vento e também, quando você grava com lapela, que nem eu tô gravando aqui ó quando eu bato aqui, vocês escutam né podem notar que tem aqui uma proteção justamente quando eu falo palavras com P e B não dá aquela estourada no microfone então isso aqui também ajuda pra isso é bem legal e isso evoluiu até, tá mais legalzinho do que a versão anterior além do cabinho ó, TRS que eu falei pra você plugar na câmera e eu já vou mostrar isso na prática por fim, a gente tem aqui o case então vou tirar aqui o case e vou mostrar pra vocês olha só, o case tá aqui então a gente tem aqui um case metálico já é uma primeira novidade o case esse ano mudou pra metálico Display Unit, porque foi a DJI que mandou pra gente é uma versão aqui, entre aspas, de engenharia a entrada USB-C pra carregamento aqui as escritas aqui embaixo, as questões legais 5 volts 3 amperes aqui ó, já fala aqui em cima 5 volts 3 amperes, ou seja, você carrega em 15 watts de potência e 1800 mAh aqui de carga que você tem aqui de capacidade de bateria aqui alguns detalhes outra mudança, agora você aperta aqui pra abrir olha só, tem esse botãozinho que você clica e aperta pra abrir clicou, segurou, abriu, tá aqui o kit olha só, no meio aqui tem o receptor que vai ser plugado no teu telefone ou mesmo na câmera, e você tem dois aqui transmissores esses transmissores são os que você vai usar aqui em você olha só, botou aqui, gravou, botou no bolso usou a P2 pra usar um lapelinha que nem eu tô aqui usar aqui mais discreto ou mesmo, notem aqui ó ele tem na parte de trás eu diria até que é um cartão magnético então você tem esse cartão magnético aqui ele faz o clipe aqui e você fixa pra que que serve isso? bom, eu quero usar ele num determinado ponto da minha camiseta por exemplo, quero colocar aqui então eu boto por dentro o microfone botei, ficou fixo por quê? porque a traseira também é de metal e ele faz o clipe aqui e fica fixo não quero que fique o microfone aparecendo olha que legal você pode fazer o contrário colocar ele dentro da camiseta aqui ó e só fica aparecendo o DJI aqui a gente bota pra cima bonitinho aqui e pronto, ficou assim mais discreto e ele consegue capturar muito bem porque tá direcionado pra sua boca funciona muito bem são possibilidades aqui e a última delas olha só aqui atrás você tem ainda esse clipe aqui ó então se você quiser botar tipo na gola aqui ó bota na gola da camiseta aqui então você bota na gola da camiseta aqui e pronto pode deixar assim se tiver uma camisa polo quiser colocar mais aqui ou tiver um blazer enfim depende de como você for gravar ficou assim é a DJI fazendo propaganda com ele ou como eu prefiro usar botando no bolso por lapela lapela vai entrar aqui nessa saidinha P2 que tem na parte de cima notem que ele já tá ligado aqui você tem um botão de pareamento um botão de ligar e desligar aqui na parte de baixo na parte de cima na verdade você tem o P2 na parte de baixo você tem os pininhos de conexão que é os que vão conectar ali na parte de baixo naqueles quatro pininhos ali ó então plugou ali nos pininhos olha só ele já começou a mostrar aqui que todos os três estão com carga cheia olha só os do o receiver tá completo e os transmissores com até 15 horas cada um aqui quatro leds acesos também mostra que a bateria do case tá completa isso vai dar mais 18 horas então deixa eu tirar o receiver aqui para vocês verem um pouquinho e já notem que ali ó eu continuo com dois adaptadores olha só aqui o sbc nessa parte aqui e ali o lá e aqui do outro lado o lightning que é outra opção possibilidade para que nem um iphone até o 14 já o receiver galera é a parte que mais mudou se liga olha como ele tá bem diferente para começar não sei se alguém aí viu o mic 1 na verdade diferente para quem usa no dia a dia ela tem essa coroa giratória lá Apple Watch inclusive com esse círculo laranja ali ao redor que permite acesso fácil algumas features vou tirar aqui o transmissor e vou ligar ele para vocês verem na hora que eu ligo ele já detectou aqui ó já tem aqui um sinal opa eu na verdade desliguei vou ligar de novo e agora já tá aí o sinal da minha voz ele tá captando inclusive aqui pelo transmissor a quando eu aumento a nota que ele aumenta aqui as curvas de áudio vou pegar o segundo e ó já tá ligado também então já temos aqui os dois canais de áudio mas aquele m ali em cima significa que ele tá em mono então eu tenho como acessar essas configurações pela coroa agora olha só clico nela e aí eu já tô ali no mono selecionando os dois canais olha então eu posso ir para o canal 1 para o canal 2 em cima desse canal da ganho direto no canal o mais ganho onde há um ambiente muito silencioso menos ganho onde um ambiente muito barulhento por exemplo então são possibilidades que eu tenho de configurações dos microfones individualmente claro que você pode navegar pelo touch aqui também acessar as configurações e aqui dentro também você pode navegar pela coroa então você tem todas as configurações por ela aqui brilho da tela nível de brilho tudo por aqui através de cliques fáceis e é uma adição muito bem-vinda aqui na lateral dela olha só deixa eu mostrar aqui tem um botão de ligar que liga e desliga na verdade vou desligar aqui para vocês verem clicou segurou desligou tá desligado aqui em cima a gente tem uma telinha o led de 1.1 polegadas que essa tela que vai trazer todas as informações e o acesso ao mic 2 do outro lado a gente tem aqui ó uma saída de áudio e uma de fone de ouvido então qual é a lógica a saída de áudio vai ser usada na câmera usando o cabinho que eu mostrei antes que esse cabinho aqui ó então a gente usa esse cabinho aqui nessa saída de áudio plugou que é um trs plugou na câmera e aí você vai ter usando o microfone da DJI para capturar o áudio com essa estrutura aqui na parte de baixo ainda a gente tem os pininhos para conexão aqui no case para carregamento então botei aqui tá carregando vou tirar aqui ó ainda na parte de baixo a gente também tem um usb-c aqui e tem um conector para que serve isso notem que ele tem aqui embaixo já uma espécie de sapata vou puxar a câmera aqui para vocês verem olha só quando você tem uma câmera e tem o DJI ele funciona muito bem com a câmera como é que funciona notem que aqui em cima da câmera tem a sapata e você simplesmente pode plugar aqui ó usando essa conexão dele e plugou aqui ficou dessa forma em cima da câmera olha só e aqui a gente tem o retorno para quem está filmando do áudio e se você quiser pode até colocar invertido para pessoa que está se filmando num tripé enxergar mas aqui é só para apoio você ainda não tem a conexão aí você precisa para trans para passar o áudio é justamente plugou esse cara aqui ó na saída aqui pluguei aqui e aí agora na câmera eu venho e eu plugo aqui na câmera nessa vermelha olha só então vou plugar aqui na vermelha e pronto agora o áudio que eu captar pela câmera a câmera vai estar sendo usado pelo DJI e a pessoa que tiver com esse carinha no peito mesmo que estiver até 250 metros de distância vai conseguir porque eles se conectam através de conexão wireless 2.4 GHz então a promessa homologado pelo FCC que a Anatel lá dos Estados Unidos é de que ele alcance 250 metros eu ia me confundindo com 160 que isso é a CE é homologação da Europa então você tiver duas pessoas aqui você tem esse alcance todo obviamente que no ambiente sem nenhuma aí nada no meio nem paredes nem enfim nenhum tipo de interferência inclusive galera interferência ele não significa só alguma estrutura física no meio interferência também é quando a gente fala em transmissão wireless é um ambiente onde tem muitos dispositivos para resolver isso olha só dentro desse carinha aqui bom vamos falar um pouquinho design rapidinho olha que bonito galera que geek olha os componentes que você consegue enxergar dentro lembra um pouco o design da nothing que tem os fones o telefone que também tem essa característica meio geek assim de poder enxergar dentro mas enxergar dentro e é legal porque aqui dentro tem 8 GB de armazenamento dentro desse carinha você tem 8 GB de armazenamento e tendo 8 GB de armazenamento significa que ao mesmo tempo que você tá longe desse cara aqui do receptor você tá com o transmissor longe você tá fazendo uma transmissão em tempo real e gravando já junto com o arquivo de vídeo mas você automaticamente pode gravar um backup aqui dentro esse backup aqui dentro é bem legal que você consegue ter ele local então você não tem nenhuma compactação da transmissão eu falei que eu fiz vários vídeos na CIES lembra em alguns deles devido a quantidade de transmissão e recepção de uma grande feira eu tive a conexão entre eles perdida no meio da transmissão e quem tava me gravando não notou e eu em dois vídeos esqueci de apertar um botãozinho aqui do lado que esse botãozinho aqui ó na hora que eu só aperto esse botão uma vez olha só eu comecei a gravar então agora tô gravando localmente essa luz acende significa o seguinte que ao mesmo tempo que eu estaria gravando aqui na câmera como vocês estão vendo eu também estaria gravando um backup local olha só eu tô gravando um backup local aqui e gravando aqui isso garantiria uma paz de espírito porque caso você por exemplo esqueça de gravar aqui a conexão se perca você tem um backup aqui você só usa essa portinha USB-C aqui copia o backup o Premiere vai sincronizar rapidinho e pronto você tem um áudio de ótima qualidade inclusive esse cara aqui agora tem a possibilidade de gravar localmente não quando você transmite para o receptor aqui você tem capacidade de gravar localmente o áudio em 32 float 32 bits significa um áudio muito menos compactado maior qualidade para sua enfim para ter o seu áudio profissional de bolso então essa ideia e as possibilidades novidades nesse cara a primeira dela design como vocês viram ele tá mais bonitão mesmo tá tem essa cor preta e tem a cor branca também que é um pouco mais estilosa mas numa transparência que tem esse cara aqui então você tem essa possibilidade segunda novidade bluetooth agora você tem como parear bluetooth e isso já dá um ganho muito legal muito legal por exemplo eu não preciso mais comprar um kit como esse se eu quero gravar sempre bluetooth se eu tô ok com as perdas da qualidade bluetooth eu tenho como pegar por exemplo só esse microfone aqui e ele é bem mais barato vende só ele apertou esse botãozinho aqui segurou ele vai tentar parear com a lá que começou a piscar aqui eu vou mostrar aqui para câmera essa é o pareamento modo pareamento por exemplo eu vou pegar o que o iphone olha só um segundo tá aqui ajustes de bluetooth olha só aqui embaixo ele já apareceu lá DJI mic 2 olha só se eu clicar aqui ele vai parear eu não farei isso nesse momento mas daqui a pouco eu mostro como é que fica a qualidade muito simples então isso funciona para parear por exemplo com um celular hero black 12 da própria gopro ou com s24 ultra ou qualquer smartphone sem precisar usar esse carinha aqui em cima então você não vai precisar dele só pode comprar esse kit na verdade a DJI tá vendendo três kits diferentes o primeiro deles é esse aqui que é o kit mais top de todos esse kit aqui tá saindo hoje mais ou menos 4.100 reais que vem dois transmissores um receptor os adaptadores para Lighting e para USB-C e também o cabo TRS para plugar que é esse cabo aqui além dos manuais etc e esse case que dá mais várias horas de bateria aqui dentro que é um case metálico que é muito mais seguro e protegido beleza então esse é o kit mais caro o segundo kit galera é só um transmissor um receptor sem o case ele já cai o preço para 3 mil e alguma coisa depois os preços vão estar aqui na tela e o último kit é só esse cara aqui R$1.100 é só o gravador mesmo lembra você pode transmitir para o Bluetooth a conexão com o seu iPhone mas você grava localmente nele que essa é a maravilha então vamos vamos dizer o seguinte eu parei no iPhone ou parei no S24 Ultra pô mas Jackson porque eu faria isso o som vai ficar compactado é muito melhor plugar esse cara aqui usando USB-C o adaptador inclusive é bem simples de fazer isso mas eu não preciso porque se eu vou só usar com o iPhone ou com S24 ou com qualquer outro celular USB-C eu vou ter aqui a gravação local então por mais que eu esteja transmitindo em Bluetooth esteja ficando ruim se você for editar esse vídeo você vai ter o áudio que você gravou local aqui que você consegue parear e aí consegue as mesmas vantagens entendeu a lógica então acaba que você consegue só não tem tempo real não gravou editor já soltou por exemplo eu tô fazendo alguma coisa no no Instagram em tempo real aí você vai ter que ficar com a qualidade do Bluetooth que obviamente é um pouco inferior mas um detalhe que eu vi que tava errado aqui ó notem que agora tá vermelho eu tava botei para gravar no que não tava pareado agora a gente já trocou aqui ele fica com esse feedback aqui ó esse retângulo vermelho aqui para dizer que você está gravando o local que é esse botãozinho vermelho nesse botãozinho vermelho vou mostrar para essa câmera acho que fica mais claro olha só mostrando que eu tô usando o transmissor de número 2 com receptor e o transmissor de número 1 não tá sendo usado agora nesse momento ele não está pareado nesse momento então é isso galera as possibilidades aqui são várias e é uma opção muito boa para quem quer um microfone para fazer áudio de mais qualidade junto com sei lá um bom celular uma boa câmera um sistema compacto de áudio num nível mais próximo ou até eu diria profissional porque que eu tenho outros dispositivos na mesa olha só esse cara aqui ó é a action 4 a gente deve ter análise dela em breve vou botar a câmera um pouquinho do lado aqui ó é action 4 da dji ela já tem um transmissor integrado aqui dentro ela já tem o transmissor aqui igualzinho esse carinha aqui ó esse aqui galera o osmo pocket 4 que o novo osmo pocket você abriu aqui ó a gente já tem vídeo dele no canal tem uma telinha aqui de duas polegadas aqui essa telinha bem da hora e você tem aqui um sensor de uma polegada consigo virar aqui olha só um sensor de uma polegada para filmar todos os meus vídeos na ciés como eu falei já foram feito com esse cara então a qualidade é muito legal quem quiser conferir a qualidade dele consegue só acessando o nosso canal no youtube a questão é esses dois positivos aqui tanto a câmera de ação da dji quanto o esse gimbalzinho aqui eles têm o transmissor integrado na verdade então você não precisa de um kit completo você compraria só um cara desse aqui e já conseguiria gravar áudio profissional pareando os dois porque ele já tem o transmissor aqui você só precisa do receptor esse aqui o osmo pocket creator studio já vem com um transmissor como esse junto no pacote mas você tem a versão básica que não tem aí você poderia comprar esse cara e complementar o kit esse é o conceito que a dji está trazendo de integrar todo o ecossistema através de áudio profissional dentro dos mais variados positivos da marca e tá ficando muito legal mas antes de mostrar um pouco da qualidade do áudio que ele faz deixa eu mostrar as diferenças no case eu vou lugar de volta aqui ó esses dispositivos vou tirar aqui também para ficar mais fácil de a gente comparar dois cases aqui vou abrir ambos aqui vocês conseguem ver olha só primeiro vamos começar pelo case olha só a parte de cima uma versão nova aqui ó metálica com acabamento em relevo logo da dji ali toda aqui atrás olha que legal toda a dobradiça que eles fizeram aqui metálica a usb-c não tá tão embaixo tá mais em cima como vocês podem ver evoluiu muito o design do case que agora é todo metálico então também dá mais segurança em queda etc já versão anterior ela era toda em plástico olha só os leds aqui ficavam meio camufladinhos aqui atrás usb-c ficava quase na curva aqui embaixo e a dobradiça é mais simples quando você olha o logo da dji também mais simples a evolução é visível aqui nos materiais ficar muito marca de dedo olha só o tudo fica muito evidente aqui já parece ser um acabamento muito mais de qualidade mesmo parece que a dji escolheu melhores materiais e obviamente tem a ver também com a evolução do preço e as possibilidades é aquela história né é bem como a apple faz né é a primeira geração a segunda eu vou sempre tem que ter o que evoluir porque senão você não vende mais nada né teve muita mudança em design obviamente nem só aí olha só aqui a caixa abria sozinho ela abria sozinha essa aqui se cair ela não vai abrir aqui olha só ela tá fechada porque porque você tem que apertar aqui ó esse botão aqui vou mostrar para a câmera aqui ó você aperta aqui ó ele tem um relevinho ali e aí ele libera se não tem um dentinho que fecha aqui ó isso eu acho que ficou bem legal olha só quando você aperta ela abre e aí isso eu tava falando só na parte estética externa quando você olha na parte interna também teve bastante mudança visivelmente a nova versão tá tá mais refinada quando a gente olha por exemplo só o transmissor lado a lado aqui na nova versão aqui a gente tem um design transparente que você pode ver os componentes dentro é um plástico transparente e aqui já uma versão mais que mais bruta eu diria mas no mais é bem que similar olha só os dois tem a mesma conceito aqui do do clipe o clipe atrás então quando a gente olha a gente vê o mesmo clipe é obviamente tem as suas diferenças o mic1 que eu tenho aqui tá mais usadinho já já perdeu o adesivo até aqui em cima olha só o adesivo atrás do imã aqui ainda tem e notem que ele tem inclusive duas possibilidades esse logo aqui mais até tava de cabeça para baixo mas em evidência e se você virar você pode usar só o DJI zinho mais simplesinho como eu falei isso é importante porque se você plugar na camisa é o que fica evidente então o design dos dois apesar do tamanho ser muito parecido olha só a gente tem um design mais refinado na nova versão agora olha só a diferença entre os receptores primeira diferença brutal aqui é a coroa giratória aqui não tem como não perceber o design também tá diferente olha só ele tá um pouquinho maior mas na altura ele diminuiu então se na comprimento ele aumentou na altura ele diminui um pouquinho olha só diminui um pouquinho em relação à versão anterior e a gente tem basicamente a mesma área mesmo volume mas também tá mais refinada a nova versão aqui que a gente tem no mic 2 então eles mudaram algumas características deixaram ele um pouquinho mais bonito o design anterior é todo esse com essas listras aqui ó e o novo tá mais liso com mais evidência aqui para a coroa giratória para tela OLED que cresceu um pouco enfim conforme eu falei deixa eu mostrar como é que fica no iPhone notem que ele já vem com esse adaptador essa sapatinha aqui para plugar na câmera e isso aqui é um módulo ajustável então quando a gente olha aqui ó esse módulo ajustável aqui embaixo a gente empurra ele aqui ó e ele desconecta na hora que eu tirei essa parte eu tenho a possibilidade de botar ou USB-C ou Lightning que são os adaptadores a parte que vem com ele eu pluguei aqui o USB-C porque eu tô falando do iPhone 15 ele já tem a setinha do outro lado olha só de como colocar você vem aqui encaixa empurra e os pininhos já se conectam embaixo ele até dá um localzinho puxa o iPhone aqui ó e aí depende de como você vai colocar depende como você vai usar por exemplo se você vai filmar com a frontal o legal é mostrar a telinha da frente para frente assim ó se você vai filmar com a traseira talvez o melhor seja para o lugar ao contrário para você poder se filmar e olhar o retorno de áudio então vou fazer um teste aqui com a frontal olha só vou botar aqui embaixo vou desbloquear aqui ó desbloqueia aqui já abri a câmera aqui e ele já tá aqui ó pedindo para confirmar pronto vou plugar aqui confirmei olha só como ele já tá mostrando ali galera o retorno do áudio ali embaixo o microfone tá aqui na minha mão é esse microfone aqui ó então se eu botar ele na minha camiseta e começar a fazer um vídeo ele já vai captar aqui eu vou botar em vídeo e vou fazer um teste aqui para vocês verem como é que fica o resultado olha só bom galera já tô com ele aqui em mãos ó DJI mic 2 tá aqui ó tô gravando com ele com iPhone aqui plugado para vocês verem como fica a qualidade de áudio tô botando aqui bem perto mas eu vou distanciar um pouco mais o mic aqui também para vocês verem como como fica e essa distância tá muito próxima enfim a transmissão e eu tô gravando direto no no transmissor e não aqui no direto no no receiver na verdade no receptor não tô gravando o local aqui me diz o que que vocês acharam da qualidade de áudio galera agora que você já viram como funciona receptor e transmissor no iPhone falar de como a minha experiência com Bluetooth lembrando que eu já falei anteriormente é uma versão display unit ou seja uma versão que não é de venda não é final que a DJI mandou para testes e no pareamento entre os dois fala o seguinte se você tiver usando a câmera nativa pode não funcionar manda instalar uma câmera de terceiros aqui no iPhone ou no S24 então eu fiz uma gravação aqui e eu notei que o áudio não pegou foi meio frustrante confesso e aí eu testei no gravador no gravador funcionou muito bem aliás é a voz que estão me ouvindo agora eu tô gravando via Bluetooth aqui no iPhone esse áudio e olha quando eu gravo aqui pertinho fica bem alto quando eu vou afastando fica mais baixo tô vendo as curvas de áudio aqui na tela elas vão mudando de acordo com a distância do do gravador aqui lembrando que ainda eu posso gravar localmente apertando o botãozinho ali do lado então são as possibilidades agora confesso que foi meio frustrante eu precisar de um app de câmera de terceiros não sei se é por causa da minha unidade que é de testes então eu não vou gravar isso aqui enfim Bluetooth funciona mas como eu tenho uma unidade de engenharia talvez na unidade que mesmo com firmware atualizado não traga suporte a isso o que é uma pena mas bora para rua conferir a distância de gravação bom galera agora a gente tá aqui na rua já fez vários testes já tô cansado de caminhar aqui para medir ou não lá tem uma moto fazendo um barulhão ali você tá vendo aqui o microfone consegue cancelar bem até um certo nível tô usando o Tina Turner aqui justamente para evitar esse barulho ambiente afinal tem um cancelamento de ruído usando IA é justamente para focar mais na minha voz e conseguir assim entregar um áudio de maior qualidade final de DJI fala em um áudio profissional de bolso então é isso que a gente quer testar mas aqui o papo é a distância então vou andar até um ponto de ônibus não esse o próximo que dá mais ou menos uns 150 metros que a gente passou daquele ponto e viu que o próprio ponto vidro deu interferência mas eu vou até lá vou conversar com vocês vou voltar e a gente ver como é que ficou a qualidade então bora lá aqui eu já tô a 50 metros olha só o som tá bem bacana continuando 100 metros de distância e aí o som deve estar legal também continuando mais um pouco consigo imaginar quem vai usar 250 metros mas é bacana ter o suporte a isso e por fim aqui eu tenho 150 metros de distância do trânsito do receptor aqui eu tô com transmissor então como vocês podem ver ele consegue pegar uma boa distância 150 metros o mercado europeu ali fala a entidade que regulamenta lá fala em 160 metros FCC nos Estados Unidos fala em 250 como vocês puderam ver eu consegui em linha reta sem nenhum obstáculo na frente conseguir mais ou menos 150 metros depois do ponto ia ficar escondido o ponto ia ser de ônibus ia ser um limitador e aí a gente ia ter um problema em relação à continuidade do sinal enfim só para mostrar para vocês como funciona o alcance aqui do DJI MIC 2 bom galera fiz esses 150 metros acho que deu para mostrar um pouco de como funciona lembrando que são três kits disponíveis o primeiro deles é esse que eu tô testando que vem com o case vem com toda uma mochilinha para transporte um transmisso dois transmissores um receptor os acessórios para conectar tanto no sbc quanto no lightning ou ainda o cabo trs para plugar na câmera enfim muitas possibilidades vou até fazer uma camisa em muitas possibilidades e esse é o primeiro kit preço tá aqui na tela o segundo kit é só um transmissor e um receptor e já funciona muito bem para várias situações e o terceiro só um transmissor como esse que aí se conecta também via Bluetooth e pode parear com por exemplo o Osmo Pocket ou mesmo DJI Action Cam que a câmera a versão 4 que já tem o transmissor embutido são as possibilidades que traz no novo sistema de áudio da DJI o MIC 2 deixa nos comentários que vocês acharam eu fico por aqui um abraço até mais